O luar, estrela do mar, o sol e o dom, que sabe um dia a proibir, se não virá. Lá vim dar o sonho, até gerar o som, como querer, caetanear o que há de bom. O luar, estrela do mar, o sol e o dom, que sabe um dia a proibir, se não virá. Lá vim dar o sonho, até gerar o som, como querer, caetanear o que há de bom. Confissões de adolescente. Virgem nunca mais. Distribuição Sinapse Produções. Versão brasileira Cinevídeo. Eu acredito que a gente morre e reencarna naquilo que nasce mais perto da gente. Por exemplo, um animal, uma planta ou até um cogumelo. Aqui só tem duas ou três vacas. E eu não queria reencarnar numa vaca. Ai, Natália! Machucou? Tá tudo bem? Me desculpa, a bola foi na direção errada. Deixa eu ver. Onde bateu? Me mostra, você tá tonta? Não, não. Tudo bem? Olha pra mim. Tudo bem. Vamos pra enfermaria. Vem. Cuidado. Você apoia em mim. Cuidado com o integral. Cuidado. Cuidado. Eu tô bem, tô bem. Calma, Natália. Calma, cuidado. Você apoia em mim aqui. Apoia. Não, não. Tudo bem. Pode deixar. Eu vou ficar melhor, tá? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Acho que vai ser como na primeira vez que o papai me deixou usar no computador dele. Não dava pra ver nada. E eu me senti desajeitada, igual um bebê tentando andar. Eu acho que é um acontecimento que fica na memória pra sempre. Como uma foto. De preferência, uma foto bem bonita. Agora vê. Às vésperas do terceiro milênio, que importância isso pode ter? Não tem tanta importância quanto na época da minha mãe, mas... Em relação à minha própria adolescência, realmente não mudou muito. É mentira dizer que é igual pra uma garota e pra um garoto. Isso é um absurdo. Todo mundo quer me dar conselho. Sempre assim. Todo mundo se mete na minha vida. E na minha primeira vez. Será que vai ser assim também? Ele passou o braço em volta do seu ombro. Esse era o meu sonho. Como a gente é burra. Devia ter pensado nisso antes. Tenho que ficar perto da quadra quando ele der aula. Ele rebate super forte. Aí a gente acaba sendo atingido um dia. Imagina. Ele vai perguntar, Magali, machuquei você? Sei todas as regras do tênis. Sei de cor o nome dos campeões de Roland Garros desde 1980. E você estava lá sentada. Que sorte. Sorte? O cara quase arrancou minha cabeça. Me ajudasse ao mínimo que ele podia ter feito. Isso é que é jogar a sorte grande fora. Ou dar noz a quem não tem dente. Duas idiotas. Acho que muitas outras idiotas queriam estar no seu lugar, Natália. Sério? Ela é tão desejada assim? Você lembra daquela Mirabelle que cortou os pulsos por causa dele? Tá, ela usou uma faca de plástico. Mas mesmo assim. Não se interessa por ninguém. Se acha bonito. Mas eu falo sério. Essa bolada vai ser a melhor coisa que te aconteceu aqui. A gente se fala depois. Natália. Tudo bem? Desculpa. É mesmo inacreditável. Pensar que tudo começou com uma bola mal rebatida. Uma partida de tênis interrompida. E agora o Sebastião está assombrado, fascinado. Resumindo, completamente apaixonado. Por que não faz outro esporte no lugar da dança? Para experimentar. Você ia dar uma ótima jogadora de tênis. Ah, eu não. Eu detesto tênis. Ela detesta. Ah, era maravilhoso. A gente não via mais a Natália. Ou ela estava com o Sebastião, ou então ela estava no quarto pensando no Sebastião. Eu sei que é a terceira vez, pai. Mas a Natália saiu. O que você quer que eu faça? Com quem que ela saiu? Com o amigo de Beatriz. Tá bom. Um beijo para você também, pai. Tchau. Nunca vou me esquecer quando você disse que detestava tênis. Eu fiquei com a cara no chão. Foi quando eu pensei, é ela. É ela que eu quero. Depois eu fiquei morrendo de vergonha, você nem imagina. É a sua paixão, o seu trabalho. Mas quando eu percebi... Desculpa. Não deu para evitar. Tá. Vocês estão se vendo todo dia? Todo dia. Desde que eu levei a bolada. E hoje foi a primeira vez que vocês se beijaram na boca? Foi. Aconteceu assim, bem no meio da conversa. Foi lindo. Ele veio e... Você colocou a língua? Beatriz. É que eu estou pensando numa coisa. Com a língua também, várias vezes. Ai, eu já estou com saudade. Vocês vão fazer amor? Fazer amor? Mas é claro. Vocês se veem todos os dias. Estão apaixonados. Os beijos, a língua. Vocês vão terminar na cama. É claro. Na cama? Eu não tinha pensado nisso. Fazer amor com o Sebastião. Eu não entendo nada. Mas a Stephanie pode dizer no meu lugar. Porque ela entende. Então, será que a minha primeira vez vai acontecer aqui, na França, com ele? Eu sempre pensava quando ia acontecer comigo, como ia me sentir depois. A gente deve ficar diferente da cabeça aos pés. É claro que a ideia de ser com alguém legal, como o Sebastião, me agrada. Só que tudo parecia simples. Mas depois que a Beatriz me disse, ficou tudo complicado. Estranho. A gente está em Paris. 350 filmes em cartaz e nenhum me interessa. Ah, tudo bem. A gente pode ficar andando, comer alguma coisa. Não importa, deixe que a gente fique junto. Tive uma ideia. Vamos lá em casa ver um vídeo? Minha mãe tem uma coleção. Ela adora. Eu vou ficar sem jeito com a sua mãe em casa. Meus pais estão viajando. Natália. Você não tem motivo para se preocupar. O fato de ir para a casa dele não te obriga a fazer amor com ele. Eu vou para a casa dele, vejo um filminho e pronto. Qual é o problema? Quantos filmes eu já vi na casa de tantas pessoas. Tô adiantada? Eu é que tô atrasado. Eu quis cozinhar pra você, mas não sei se tá bom. Coloquei pimenta demais. O molho tá um pouco forte, mas... Ah, desculpa. É por aqui, entra. Eu vou me vestir. Os vídeos e CDs estão na prateleira. Escolhe um filme que eu já volto, tá? Eu vou me vestir. Não sai daí! O espaguete. Não tá bom, né? Você quase não comeu? Não, eu não como muito. Eu queria te dizer uma coisa. Ninguém nunca tinha cozinhado só pra mim. Esse filme é ótimo. Você não quer ver um outro? Ah. O que quer ver? Sua vez de escolher. Tá. O que quer ver? É. Amém. Vamos pro quarto. Você não quer? É claro que eu quero, mas... Eu tenho que lavar as mãos. Sebaixinha, eu acho que vou pra casa. Temos medos, dúvidas, a gente mal conhece o próprio corpo, a gente acha que sabe das coisas, mas na hora H, desaba tudo. Só tem uma coisa que é certa, o nosso sentimento, o amor que tá presente, a coisa pode rolar naturalmente, ser legal, não vale a pena querer parecer que tem a experiência da Madonna. Eu não sei muita coisa, mas tô tentando analisar pelo lado biológico, como a gente aprende na escola. É um processo natural, que serve pra todos os mamíferos, não deve ser difícil. A primeira vez pode ser um grande fracasso, mas também pode ser super romântica. Se existe paixão e romantismo, tudo bem, mas não é obrigatório, não precisa juntar todos os fatores. O mais importante é isso. Eu comprei pra você porque eu sei que você nunca ia ter coragem de comprar. Preservativos? Pessoal. Posso ver? Eu não concordo. Não ensino assim tão técnico que você... Valeu mesmo, hein? Vocês me ajudaram muito. Oi, Bea. Oi. Você vem? Já vou. Oi, Sebastião. Tudo bem? Tudo. E você? Tô bem. Por quê? Nada. Saiu tão rápido lá de casa ontem. Eu vou treinar, tá? Eu fiz alguma coisa errada? Foi espaguete? Não, não. Não é nada. Eu já disse que tava bem, tá tudo bem. Então me diz o que tá acontecendo. Depois, talvez eu te explique, tá? Você não tem que explicar nada a ele. Vai intimidar. Quer estragar a sua primeira vez? Eu não concordo. Ela pode contar quando for a hora, com delicadeza. Até porque ela só tem 16 anos. Ele não vai desmaiar por causa disso. Aliás, pode ser a primeira vez dele também. Então só diz depois. Mas pra que dizer a ele? A ele, pode perceber. Mas como? O importante quando a gente faz amor é ser inteiramente responsável. Ninguém ia gostar que o pai ou a mãe abrisse a porta pra dizer Tomaram todas as precauções? Eu só quero dizer que é sempre necessário usar preservativo. Hoje à noite? É claro. Não, eu só pensei que você não tivesse gostado. Não, no meu quarto não tem vídeo. Mas no quarto dos meus pais tem. Só voltam amanhã. Tá, mas hoje... Vamos comer alguma coisa fora. Não quero te envenenar com a minha comida. Não, assim não tá bom. Isso é roupa pra visitar uma velhinha no hospital. Toma, veste isso. Assim não, tô me sentindo nua. E assim? Tem que dar um pouco de trabalho. Não, deixa de ser infantil. Também não pode ser tão coberta. Ouça um pouquinho. Não, pensa apenas que vocês se amam e esquece o resto. Olha, a gente quase esqueceu. Boa sorte. Depois me conta tudo. Se tiver um problema, pode chamar. Minha cabeça ficou enorme, como uma jaca de tanto conselho. Lua estrela do mar. Coloquei tudo no quarto. Como você pediu. Tá com fome? Não. Tô morrendo de fome. Não, não. É por aqui. A gente ainda não viu esse. Quer comer primeiro? Ou ver o filme? Quero... tudo ao mesmo tempo. Desculpa. Não foi nada. Tudo bem. Eu sei que você não vai acreditar, pai. Mas a Natália saiu pra passear. É só um passeio. Muito bem, obrigada. Aí sim. Tchau. E aqui. Tem. Entendi. Tem. 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 Vou tomar mais um pouco de champagne Você quer? Não Eu não durmo bem quando bebo Mas Se tem uma coisa que eu não quero fazer hoje É dormir Desculpa, deixa eu te ajudar, tá? Desculpa Sebastião, meu filho, está em casa? Ah, você não sabe como está feliz por estar de volta Eu não conseguia mais respirar naquela casa Natália, por aqui Vamos para o telhado Eu estou sem sapatos É muito alto Seus pais sentam maus assim? Eles costumam trancar a porta do quarto quando viajam Eu abri com um clipe de papel Depressa, o sótão Não vão procurar a gente aqui Não, vão pensar que eu saí É só não fazer barulho Ai, senti uma coisa Deve ser um camundongo Tem um monte aqui E se eu sair pelo telhado? Não é melhor assim? Hein? Fala, estamos esperando em casa Não, pode ser perigoso E você está descalça Sebastião, está em casa? Sebastião, mas que bagunça é essa no meu quarto? Acho que você vai ficar mais um pouco São três e meia, onde ela está? Afinal, ela disse dez horas, nunca se atrasa Calma, mãe, ela deve ter esquecido a hora Eu ficaria preocupada um outro dia Mas hoje, vamos esperar mais um pouco Devem ter desistido A gente espera um pouco e eu te levo pra casa Diz uma coisa, Natália Você não queria fazer amor comigo, né? Diz a verdade Eu não Quer dizer Claro, claro que eu queria Não, não, não Você estava estranha Eu percebi quando eles chegaram E a gente teve que sair do quarto Você estava aliviada E quis ir embora na hora Não E eu sei por quê Sou desajeitado Sempre fui Estou com as mãos suadas Sei que é desagradável Suas mãos estão suadas? Só quando eu fico nervoso Não sei, parece que Quando gosto de uma garota Tenho medo Tenho a impressão de que nunca vai dar certo Eu também Eu tenho a impressão que vou fazer tudo errado Não, isso não acontece com você Você sabe o que quer Vai direto ao ponto O jeito como você me abraçou Parecia Sharon Stone Naquele filme Não, eu não sei nada Até tentaram me ensinar Mas eu não aprendi nada direito Sebastinha Eu nunca fiz amor na minha vida Nunca Eu sou virgem Eu estava morrendo de medo desse dia Mas eu quero, Sebastinha E quero que seja com você Mesmo se eu fizer tudo errado Natalia Que é mesmo? Comigo Comigo Com você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa história só diz respeito a mim, só a mim. Quer dizer, a mim é o Sebastião. Eu acho que vocês entendem, né? Eu não sou obrigada a contar tudo, a publicar nos jornais. Mas se vocês querem mesmo saber... Foi muito romântico, Diana. E foi mesmo fora do comum, Steph. Beatriz, eu acho que é pra você que vou contar tudo. Mas não vai ser agora. ZYB 851 Rede Cultura São Paulo. Uma história extraordinária, onde nada é impossível de acontecer. Os namorados da Torre Eiffel. Hoje, meia-noite. Assista agora, Opinião Nacional. Coração e o coração pra vida E a vida é de morte Minha única sorte é Tudor.